Boras. Tamo de bike. Cadê a roda da bike, velho? Ó, o brecou, chegou na escola. Aqui é uma escola, galera. O moleque tá indo pra escola de noite. Ó, uma música, uma música, ó. Uma musiquinha de bicho de escola aí. Com certeza. Tem um parquinho aqui da criançada, ó. Parquinho só sujeira. Dá pra entrar? E aí? Não. É, não dá, né? Bom, galera, eu vou comer aqui. Entrei. Pega aí. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Uma florestona escura. Inclusive, o Tigão não existe mais isso, não, cara. Aí, galera, abriu. Músicas, músicas, vão entrar, vão entrar, hein. Vai. Não me diga, meu querido. Sabia, não? E agora, pra abrir aquele ali? Meu Deus, olha. Olha as bonecas feias aqui, mano. O que que isso faz? Nossa, que bosta, cara. Pegar uma pedra? Ah, galera, saquei já. Ó, pedregulho. Aê, moleque. Que isso, cara? Quem que tá correndo aí? Mas então, galera, aqui, aqui é uma escola abandonada. Dá uma porta aqui, ó. Não é que dá medo, pô. Como o Guilherme tá jogando, a gente sabe que a gente vai rir, né? Número 2 aqui. Eu tô só supondo. Ah, galera, entendi. Calma aí, tem umas cores. Pera aí que eu vou descifrar isso aí. Abriu? Nossa, mano, puzzlezinho. É que é o seguinte, tem as cores aqui, ó. Aí tem as caixinhas e os bloquinhos. Olha o tanto de cor, com número, com não sei o quê, com fundo de tudo. É, é, dá. Parada chata. E olha a música, ó. A música do ruim, vambora. Olha o banheiro podre, barrento aqui, vê. O que que é isso? Pé de cabra. Porra, mano, trancado de novo. E o pé de cabra? Usa. Pé de cabra não funciona aí. Ah, meu Deus. Ai, aqui. Força, mano. Arromba aí. Vambora. Porra, bicho, é tudo trancado. Nada, vai, vai. Entra aí, meu. Então não tem vandalu. Quem é o vandalu que vai estar aí dentro? Eu tô brabo. Opa. Trancado. Uma paradinha aqui que eu não vi. Aí, ó. Pé de loquei. Abriu. Vandalu. Vandalu. Ixi, ó a boneca. Vai dar merda isso. Porra, mano, é uma boneca. Eu não gosto de boneca. Esse vídeo é engraçado, né? Será que o boneca em cena da festa? Tomar na vida. Mano, virou um mini demônio. Sumiu. Ó, galera. Peguei uma chave. Quem que é essa manhã aqui? A cruz virada é parada de bicho, mano. Olha só aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. A carnizinha, mano. A bonequinha. Eu tô achando que ela quer brincar, hein? A carnizinha. Eu não quero. Ó, tá muito cadeado. Cê é louco. Abriu, abriu. Ó, tem tamanho, porque ele é fraco. Peguei uma escada. Já entendi. Pra subir lá no... Naquele buraco. Criança de colo. Correndo. Olha lá, olha lá. Cabeçudinha, mano. Cês viram? Não. Pera aí, música. Essa música aí, pera aí. Não. Ah, galera. O bonequinho quer brincar, hein? Ó, trancou aqui, ó. Eu tento não rir, rapaz. Pode ficar um clima teste. Caralho. Ó, falando. Tá falando. Aí, galera. Vamos subir, que ela tá aqui em cima. Olha lá. Tá me esperando com um bolo? Demecia. É armadilha isso aí, hein? Já entendi agora. Caralho. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, a bichinha é mal mesmo, velho. Onde é que eu tô? E aí, todo mundo nesse lugar vai começar a festa. Que mané festa ficar indo embora? Uma tortona aqui. Na moral, tá um chiqueiro a escola. É, escola abandonada, né? Tá totalmente podre. Não abre aqui. Aqui também não. Ô, coisa boa, hein? Tá show. Achamos o ódio dele. Vou entrar. O que que tem aí? Não tem nada aqui, pô. Abre. Vai que a bonequinha tá aqui soltando um ruim. Aqui não abre. Tem que ter chave, né? Merda. Mano, esse último me parece um peidinho, velho. Abre aqui. Não. Que isso? Ah, mano, esse coelho aí, cara, me encarando. Melhor amigo. Mas um bicho com balão. Ixi. É a bunda. Vou pegar a chave. Acho que vai dar ruim, hein? Olha esse coelho, mano. Na moral. Ele vai me morder, mano. Não dá nada. Vou pegar a chave aqui, ó. Eu tenho que ver onde que eu põe essa chave. Ah, amarelinha, ó. Olha lá. Lembrando que tamo numa escola. Uma escolinha. E tem uma bonequinha aprontando, fi. Olha lá as carteiras. Final. Monocul. F&B. Era do recreio, hein, galera? Tô cagado de fome. Mais cabecinha de boneca, ó. A bichinha é careca. Olha lá, uma molecadinha brincando. E tem alguma coisa ali, ó. Opa! Marreta, marreta. É, agora dá pra bater. Isso, já que eu tô aqui. Aê, galera. Isso eu quero poder bater. Mais uma vez. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. A capetinha, véi. Capetinha. Olha o tamanho da cabeça com esse treco aí. Grande. Grande. Tô de saco feito isso aqui. Ah, galera. Tá vendo esses blocos? Ali os blocos na foto. Tem uma caixa no chão. Aqui, ó. Olha o bonequinho sem perna. O que é isso? Tem um símbolo ali, mano. O que é isso? Não tô lembrado, não. E essa aqui? Tá com AIDS. Chave. Pois é. Quem que tá chorando, mano? O demoninho. Calem a boca. A choradeira da molecada, peraí, meu. É aqui? É. Help, socorro. É. Tá com medo, né, Pedro? Bom, eu vou voltar. Quero ver onde é que abre essa porta que eu peguei a chave. Nossa, mano. Porra, vou te contar, hein. Quando mistura parada infantil com terror, é bizarro, é um negócio ruim. É verdade. Deixa eu ver. Peguei um desenho, deixa eu ver um desenho aqui. Nina, Lily e Samanta. Viraram tudo bicho, né? Essa aqui, então, é a Nina. Peguei a Nina. Olha a cara da Nina, podre. Coloquei a Nina, hein. Falta mais duas. O que é isso, cara? O que está acontecendo? Ô, moleque. Que porra é essa, cara? Caraca, a menina me mordeu, mano. Chama a polícia. Passou ali. Tá aqui, ó. Entrou aqui, entrou aqui, hein. Tá, pô. Eu pegava isso aí, pô. Agora sim, velho. Ele joga no chão. Pega o taco, cara. Não, não. Bicho não pega, bicho burro. Aí, galera. Pé de cabra, boa. Vambora, vambora. Toma. Ela tá aqui, moleque. Tá aqui. Uma menina demônio. Tá só aprontando, olha, né, esse cabeçudinho aí. O outro vídeo anterior desse aí, Mário. Oi? Tu reagiu ao vídeo anterior desse aí? Qual que foi? Qual que foi? Tem outro que derrou. Tem outro desse aí. Porra, namoro. Essa aqui é uma cena de um filme. É o Invocação do Mal 2. O carrinho, pera, carrinho. Agora, galera, o jogo quer que eu coloque lá de volta. Eu vou colocar. Vou. Quero homem todo. Carlinho de polícia, de brinquedo. Ué, tá com medo do quê, mano? Tem coisa bizarra aqui há muito tempo, pô. É verdade. Tá pobre, gente. Eu tô pegando uma porrada. Porrada? Olha lá, olha lá. Tá me atacando, velho. Olha lá, olha lá. A capetinha, velho. Os caras tentaram me matar. Bom, tamo vivo. Aqui é a sala do começo. Eu tenho que pegar mais dois bonecos. É, vamos lá. É aqui, galera. Eu tava aqui, ó. Olha o tamanho do ursão. Perú, tu vai. Tem umas belichas aqui. Que isso, mano? Ela dá só um soco, cara. Mano, a porrinha briga, hein? O cara não reage, pô. Bate nesse negócio aí. É, o cara do Outlast. Ó, eu já vi dois símbolos. Eu não tô entendendo muito bem, mas tá aí. Ali, ali, ali. Essa peça que eu tô querendo era bonequinha verde. Pega. O quê? Essa porta não tava fechada. Foi você, né, coelho? Nada a ver, irmão. Demônio, é o demônio, o demônio. Aí está, ali. A criança é demônio. O que foi isso? Aí, galera, eu botei a Samanta, a bonequinha verde. Bota só mais uma? A professora? Ah, o que é agora, mano? A professora aí, ó. Tá com medo, a pessoa tá com medo. Mano, quem tá cochichando aqui, cara? E agora, galera? Tem que ir ali, né? Tem que ir ali. Nossa! Olha o pé dela! Tudo errado! Ô, professora, o que você tem? A pessoa tá toda lascada. Obrigado, me deu a chave, hein? Aqui é a sala da... Sala da diretora aqui. Tem uma chave, um papel. Vixe, a mulher se matou, cara. Que isso? Que? Ele já morreu. Vou tomar susto, hein? Larga, 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 larga! Sai! Parra, é fé. Fala, é... É ferre-x. O que é isso aí? É jogo? Ela meteu fé, né? Olha isso, galera. Ah, como se ninguém estivesse vendo ela. E aí? Correu. Fugiu, mano. Mais cagão ainda. Vai ter algum símbolo, quer ver? Aí, ó. Até agora eu não sei pra que serve esse símbolo aí. Ah, mano. Pera aí, pera aí. Qual que é o símbolo mesmo? Eu nunca ouvi falar, não, mano. Opa! A outra, a outra. Ah! A bonequinha azul. Quebra, 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 quebra. Então, galera, aqui deve ter coisa, filho. Esse moleque é o caceta. Tem mesmo, tem a porrinha aí, meu. Sai! Larga, larga, menina, menina. Pelo amor de Deus, cara. Que que é isso? Porta azul. Olha lá, as três bonecas. Parabéns pra você. Soprei a vela, soprrei a vela. O cara aí nem fez pedido, velho. Faz o pedido assim, eu quero ir embora daqui. Tá ali, galera, ó. Chuta agora, rapaz. Fecha, fecha, fecha na cara, fecha na cara. Ah, porra, né? Abre essa merda! Caralho, eu achei a foto. Caralho. O que é que ela tá me dando agora? O que? Ela tá me dando um presente. Oh, galera, ó. Ela tá me dando um presente. Olha o balão. Olha a cara da bexiga. Olha a cara da bexiga, hein. Peguei uma válvula. Muito obrigado. Aí, aí, aí. A porta azul. Então ela quer que eu vá embora. Cheio de senha aí, meu. Que porra. Ah, não. O que é que ela tá me dando ali? Sei lá. O que é que você tem aí, menina? O que é que foi? Deixa ela, ó. Um carrapato gigante. Sete. E eu lembro que ela falou oito uma vez, mano. Aí, tá vendo, ó? O oito circulado. Quatro. Oito, sete, quatro. Olha o papel. Porta azul. Amarelinha. Bota lá. Oito. É isso, cara. Oito, sete, quatro. Coloquei invertido. Quatro, oito, sete. Não vai também. Que bosta. Bom, galera. Vamos nessa aí. Infelizmente, cara. Esse puzzle me barrou aqui. Eu sei a senha, mas a senha não funciona. Bom, então vamos nessa aí. Infelizmente, a bonequinha me venceu. Ela me bugou no puzzle aqui. O puzzle não vai. Não vai, mas a senha não vai. Bom, galera. Vamos nessa aí até outro dia. Falou, falou. Porra, mano. O puzzle merda, hein? Não funciona. A senha tá aí, porra. Ah!